De Santa Catarina para a ilha de Santo Antão, mais concretamente Porto Novo, onde moradores de Lagedo, no interior do município de Porto Novo, estão preocupados com a falta de água. E a Sata mostra também esse descontentamento com relação à quantidade e qualidade que a Sata chega nessas casas, que, segundo a Sfla, é a água que a Sata bebe. E a Sata pide também autoridades para a Júbina S, porque, segundo a Sfla, a situação está afeta às famílias daquela comunidade. De acordo com alguns donos de casa, a água que tem desgote que regularidade nasce a estorneira, isto fala de uma água sem condições para o consumo humano, já que, conforme este afirmar, ela também tem uma lavada a céu aberto. A água chusca está mandando a gente. Ainda depois, a Câmara, fazer o agendamento, bem cortado, ela é já de Pão Sul, sabendo que essa água já não é da autoria de Câmara, porque quando está apanhado, está apanhado, não é furo. E agora, a moda está a dizer que a água está ligada no lavar lá de cima, onde é que permanece nas almas. Aí, então, quem não tem que pagar a água? Então, não tem que pagar um agricultor, que é a gente que te manda essa água, e essa água nem dá condições, porque não tem que esperar as regas, quando depois manda a água para a bosta. E essa água, assim, semana sem água, não é todo dia não tem que te apanhar a água. Não tem que passar três dias sem um pequenininho de água, um meio de fichas, vou até ter um 200, porque vou comprar um peixe, vou ter que ver comprar água, que essa água já serve para lavar a roupa, e para estar ligível, que esse sabão está ligível em condições, que esse não vai lá de cima, no bebedouro, não tem que olhar. De maneira que a coisa funciona, pessoas que põem a água, este lavar-se, este lavar-se, se lavar-se-se-olim, se uma pessoa bem, a gente tem que botar lá, uma pessoa tem que ranger com essa água, que tem um bocote de comida, e uma pessoa que não dê um jeito para lá. Moradores estão mostrados contentes com a situação, já que, segundo as mesmo, este ia de pagar para um produto sem qualidade. Essa água é maior, essa água está lavada, não tem que pegar, tudo mesmo não tem que pegar, porque se não pegar ela, está cortando o gelo. E aquele água é de proprietário, e para ele regar um pedo para antes, eles têm que comprar gosul, que é para botar aquele água. E ainda este pão, ele também tem na reta. E aquele água é maior, aquele água, que se não tem comida grinha assim, mas aquele comida já é tachada a zeta. botar um tombo, para a manhã, até aquele água já é tachada. De maneira que não tem que pegar essa condição dessa água. Já vos dizem que está falando? Ah, mas eu não falo de aza, não sei o que não dizem nada. O meu problema é a água, quando a doutora tem que pegar a água, mas a me dizem, não tem duas casas de banho, ou a casa de banho de minha primeira filha, não tem nada. Não tem água, não tem. Maria de Rosar Coelho, é proprietária agrícola na Lageres, ele demonstrar também preocupada com a situação, ele tem também que a reta pode bem ficar em de pite, por causa de impurezas que te correram naquele canal de água a céu aberto. Garinha, se não te comprar água própria lá no poço, te chamar de poço de salto, porque é neste centro secar. Não te comprar água, mas não te comprei lá diretamente, e não te paga, mais ou menos, mesmo tem 10 horas de água para cada vez, não te paga 3 contos para cada regadura, mas ele é que te apanhar de água para domiciliar. É claro, a água tem que ser primeiro a beber, mas aquela água não tem condição de não só te beber, porque ele é na lavada livre, canal de água, e a lavada escroberta. E agora ele tem a reta, além de sim, que a água tem a reta, mas ele tem que ter a cobre de essa reta de água, porque a gente tem que ter um filtro, para que a água entra já filtrada mesmo, para não entrar como morraça, nem para entrar água pura, porque ela não é pura. A gente tem que ter um ano que foi de variado, então, que a água é de agricultores, que a água é de cambra municipal. Moradores de comunidade de la Gérgine Intérieure de Consel de Porte-Neuf, preocupou-te que o abastecimento de água, para o consumo humano, isto não está descontente que a má qualidade desse líquido que está chegando a ser escasa. Nas reportagens, tem então reação da Câmara Municipal de Porto Novo, mas até não termina essa peça, tal que foi possível, pelo que não está retomando esse assunto nos próximos serviços noticiosos.